E a Porto Fino Fiat está em clima de carnaval, dividindo tudo aqui para você sair de carro zero. Se você já escolheu o Palio, gente, eles estão com uma condição muito boa. Quatro vezes a entrada, a entrada já divide em quatro, e o financiamento em até 36 meses. Agora tem o seguinte, você pode escolher duas opções com preço bala, já o carro de 98, né? Preço bom, gente. Aqui o ED, 98, entrada de quanto, Claudio? Quatro vezes de 7,49. Quatro parcelas de 7,49, esse é o valor de entrada que eles estão dividindo, tá? Mais 36 parcelas de quanto? 3,99 reais. Mais variação cambial. Exatamente. Isso, promoção, essa do Palio ED. Agora você que está querendo um carro mais completo ainda, o Palio EDX vem com o que a mais? EDX vem quatro portas, térmico traseiro, limpador traseiro e retrovisão do lado direito. Certo. Então, o EDX na promoção, saindo a entrada, quatro parcelas de 819, mais 36 parcelas. O financiamento de 469, tá certo, Claudio? Isso. Pensei que você viria fantasiado hoje. Hoje não, mas logo mais. Na próxima. Gente, tem outra. Troca com troco. Você sai de carro zero e ainda leva dinheiro no bolso? Conta essa história pra gente, Claudio. Você traz o carro usado, eu compro o seu carro e você compra o carrinho parcelado. E a entrada tá bem parcelada. Então dá pra dividir tudo aí e sair com o dinheiro no bolso? Ótimo, gente. Porto Fino Fiat e aproveite a sua promoção. Entrada dividida em quatro e mais 36 parcelas no financiamento. Segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo de plantão. Trabalhando um pouquinho, Claudio? Direto sem parar. Das 9h às 19h, Rua dos Pinheiros, 1021 Pinheiros. Telefone daqui qual é? 30615888. 30615888. Não vai perder essa promoção de jeito nenhum, hein? Promoção de Carnaval é aonde? Aonde? Porto Fino. Porto Fino Fiat. Vem!